Música Música Amém, gente! Amém, o Tere! Chega na área, toma na área O grande Chegou agora o Vida Divaldo Vê essa pancada pra ti Vamos lá Vê essa pancada pra ti I know you can't go in your pain Watching you walk in the rain I bet you didn't know I bet you didn't know One, one, one One, oh boy I'm for you I bet you didn't know You come and you go From where I don't know Atenção ali Vamos lá Que você é a tartarinha Vem Chama, chama Chama, tecnal Assim O que é você, meu mano? Assume o braço Palavra do Ames, está esperando Chama o peco, irmão My nose against the wind of pain I watched you in the rain As you go I miss your bone I bet you, I bet you, I bet you I bet you, I bet you I bet you, I bet you I bet you You break your bone I bet you, I bet you, I bet you I'll bet you, I'll bet you, I'll bet you I'll bet you back-mum, back-mum Oh, no Machado mal aí este, back-mum Mega F soul set Mega F soul set Um mar dreulador mais alto Uma grande qualidade I'll bet you back-mum You come and you go From where love don't know I'll bet you back-mum Machucando back-mum Vamos marcar essa aqui, é a F-SOM 7 Mega F-SOM 7 Uma radiola com mais alto padrão de qualidade Aluminando pecinha da Hilux, está na área Está rochando com a F-SOM 7 Vamos na pecinha Qualidade Vamos rochar Mega F-SOM 7 Mega F-SOM 7 Mega F-SOM 7 Mega F-SOM 7 Um, meu outro, dez mandamentos Vamos rolar, vamos rochar Mega F-SOM 7 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 Agora vai, vamos rochar Encerrar, vamos me rochar Vamos rochar Peça é um, meu outro, dez mandamentos Merri, vamos rochar Para quinta, pés Vamos rochar O que é que é que é isso? E aí Vou ao lado de quem é a voz De quem é a voz O como é que não quer a voz Assim Vem, volta mesmo Em my heart You play a special heart I can't be like I wouldn't let I love you baby I do In my heart You play a special heart I couldn't be like I wouldn't let I love you baby I do In my heart Aho Zé Carlos E aí Gozza e plaza Oh Música 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 é o que é é eu não sei não sei é 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 Mega Episódio 7 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 I don't know, Yannick You treat her like a trap You made a crime And a broken heart is on its left Yeah Mega Episódio 7 Mega Episódio 7 Mega Episódio 7 Mega Episódio 7 Well, if I could say it now Yeah, yeah, yeah Where she went for someone to love her Someone new To treat her like a queen Oh, yeah, go back and cast her I'm sorry, I'm sorry Someone new To treat her like a queen And all I can say I'm sorry, I'm so sorry Chico, morrinho, morrinho, morrinho Chico, morrinho, morrinho Chico, morrinho